E aí, pessoal? Estamos aqui com o engenheiro e enxadrista Elcio Pacheco. Tudo bem, Elcio? Tudo bem. A gente vai fazer algo um pouco diferente. O Elcio é um forte enxadrista, é formado na Unicamp, engenheiro da computação, e além de ter as duas coisas, ele também pensa as duas coisas juntos. E é isso que a gente vai ver, que ele vai tentar explicar um pouquinho pra gente como é que funciona o mundo, essa junção do xadrez com os computadores. Só pra começar, acho que é sempre legal perguntar um pouquinho de você, como é que você começou a jogar e como é que você percebeu que esses dois mundos juntos fazem sentido. Ok. Bem, eu aprendi a jogar xadrez com oito anos, né? Mas com 12 anos que eu realmente peguei no xadrez básico e comecei a ler, né? E também com 12 anos eu comecei a programar computadores. Ah, mesma idade praticamente. Mesma idade, mesma idade. E era uma coisa engraçada, porque uma vez o meu computador quebrou, né? Deu um problema, e aí foi pro concerto, não tinha nada pra fazer, e eu comecei a estudar xadrez, e foi quando eu comecei a estudar bastante xadrez, né? E aí, esse foi o meu contato inicial com as duas áreas. Quando eu tinha uns 14 anos, o meu pai me deu um Fidelity Chess Challenger. Não sei o que que é isso. É um... Basicamente é um tabuleiro eletrônico. Ah, tá. É um tabuleiro eletrônico, você liga, coloca pilha, e joga xadrez com o tabuleiro como se fosse movendo as peças mesmo. Ah, ele mostrava ali as coordenadas pra você fazer o lance, não é isso? Isso, isso, isso. E eu joguei muito, muito, foi... Ajudou bastante eu a crescer no xadrez, né? Foi uma das primeiras coisas que ajudou, porque eu morava distante, não tinha muitas pessoas pra jogar, então ajudou bastante, né? E depois disso, chegou aquela época que você tem que fazer faculdade, eu acabei fazendo, tentando fazer engenharia de computação, estudando toda a teoria de computação, e estudando inteligência artificial. E uma das coisas que, é claro, acontece com você, quando tá nessa área, você querer saber como que funciona. E eu fui atrás, naquela época, década de 90, né? Saber como é que funcionava, estudei, pesquisei, né? E foi quando eu adquiri boa parte do conhecimento que eu tenho hoje sobre como que funcionam as engenhas. Ah, legal. Então, o Elson fez, teve a bondade, vamos dizer assim, de fazer uma apresentação sobre... Tentando explicar toda essa evolução, como é que funciona. Acho que essa entrevista vai ser meio... Um pouco mais, talvez, teórica. A gente vai preparar um outro videozinho com umas dicas mais práticas. Mas, pra quem quiser entender um pouco melhor esse mundo dos engenhas... A gente fala, aliás, só pra começar, qual que seria a pronúncia correta, ou não tem pronúncia correta. A gente, de alguma maneira geral, fala engine, mas vem da palavra do inglês, né? Engine. É, gente. Ah, acho que todo mundo usa engine. Então, tá feito, tá certo. Então, tá combinado. Então, olha lá, fica à vontade pra falar o que você apresentou. Eu, com certeza, vou ter umas dúvidas, né? Mas, às vezes, você já responde elas na própria apresentação. Perfeito. Bem, então, a história começa bem, bem lá atrás, 1770, é a história do turco, que eu creio que você conhece, que é basicamente um truque de ilusionismo em que parecia que era uma máquina jogando, mas tinha uma pessoa dentro fazendo os lances, né? Então, mesmo não sendo exatamente uma engine, por assim dizer, mas ver que a ideia de se construir uma engine é uma coisa muito antiga, né? Muito antiga. Mas era um golpe, né? Basicamente. Era um golpe. Era um golpe, a pessoa se escondia, e o cara, ele abria, sabe? Como o mágico faz que ele abre, o mágico faz, não tem ninguém, não tem ninguém. Ele fazia todo um truque de ilusionismo, né? Só que ele só jogava o partido por uma hora, porque o cara não aguentava ficar mais de uma hora dentro. Faz sentido. Então tinha essas expressões. O primeiro... A primeira máquina a jogar realmente jadrez foi uma construída por Torres e Quevedo, e eles construíram uma máquina elétrica, e essa máquina, ela jogava final de rei, torre contra rei, sendo a máquina com rei e torre. E ela dava o mate. Independente da posição. Independente da posição. Então, ela jogava a posição, jogava e ela dava o mate. Isso em 1890. Isso é novidade para mim. Isso é bem antigo. Em 1928, não tem computador ainda nessa época, mas o Von Numan, ele publica um paper que é importante para o resto da história, que é sobre o Teorema do Minimax, que é marcado também como início da Teoria dos Jogos, e esse paper, ele explica o algoritmo básico que até hoje as máquinas utilizam. Na verdade, ele não explica o algoritmo, mas explica a parte matemática. Ele prova esse teorema. Na década de 40, tem Alan Turing, esse você já deve ter ouvido falar. Sim, tem o filme, inclusive. Tem o filme, inclusive. E ele escreveu um algoritmo e ele testou no lápis e papel. Em 2012, o Kasparov jogou contra esse algoritmo, implementaram, e ele jogou contra a Cengene, ganhou rapidinho, era bem prato, né? E teve o Shannon, que ele escreveu um paper, foi o primeiro paper sobre o xadrez, exatamente assim, falando um algoritmo, que ele estende esse algoritmo do Alan Turing, e coloca aí a semente dos fundamentos, né? Em 1951, a gente tem a Engenhe, eu não sei como é que o que ele se chama, mas é o Prins, que era um colega do Turing, e ele faz uma Engenhe, ele faz uma Engenhe que dá mate em dois, né? Você monta uma posição de mate em dois e ela resolve a resposta, né? A primeira Engenhe completa mesmo é em 1958, e é desse Alex Bernstein. E no mesmo ano, Neil, Shaw e Simon, eles publicam um paper explicando o algoritmo alfabeta, que ele basicamente, ele pega o Minimax e coloca várias heurísticas em cima disso, né? Tem esse gráfico, tem esse gráfico único, não é nem gráfico nessa figura. É, né? Basicamente é uma árvore de análise. Então, ele coloca essas heurísticas. Na década de 60, a gente tem um match entre Estados Unidos e União Soviética em 1967. Cada lado desenvolveu um programa e computador, né? Porque estavam nascendo os dois ao mesmo tempo. Levaram... É, eu coloquei quatro meses, mas são nove meses. Nove meses para fazer esse match de quatro partidas, que foi vencido pela União Soviética. E o Boutrinik, ele era um dos consultores da equipe da União Soviética. Ah, isso é interessante. Em 67. Em 67. Porque na última entrevista que eu fiz com o Herbert, falavam que na... Já nos anos 80, tinha boatos que os grandes mestres soviéticos tinham ajuda de computadores. O que talvez... Ah, com certeza, com certeza. Com certeza, tem... Não é boato, é fato. É fato? É fato. Ah, isso é bem. Seria muito interessante saber em que posição, em algum momento, um consultor realmente sugeriu algum lance naquela época, né? Que ajudou alguma partida. Mas aí, esse é um trabalho mais difícil, né? Não, não, nós vamos chegar nisso. Ah, então beleza. Eu estou me precipitando. Vamos lá. Em 67, tem a publicação desse paper Green Black Chess Program, que é basicamente um paper em que o Green Black ele explica todas as técnicas para construir a engine com o que eles conheciam na época. Ela tem um livro de aberturas feito pelo Larry Kaufman, o mesmo do cômodo. E a primeira é utilizar uma tabela de transposição de lances. Isso é uma coisa muito importante. para as engines também, né? Outra peça-chave aí. E tinha um rate de mais ou menos uns 1.300. Nos seus bons dias, ganhava de 1.500, é isso? Nos seus bons dias, ganhava de 1.500. Em 70, tem o primeiro torneio de computadores, visível pelo Chess 3.0, é um torneio nos Estados Unidos. Em 1971, a União Soviética cria um programa chamado Kaisa, utilizando um computador britânico, né? E o Botvinik, ele está envolvido no desenvolvimento desse programa. E é um período em que o Botvinik, ele contribui bastante para a teoria, para o xadrez do computador. Já era ex-campeão mundial, né? Provavelmente estava com alguns projetos. Já era ex-campeão mundial. Essa época, eu acho que ele já tinha desistido do tipo, ele queria... Porque ele também era PhD, engenheiro elétrico. Então, ele estava trabalhando bem mais essa parte, né? Em 1974, o campeão mundial de xadrez por correspondência, Hans Berliner, ele escreveu uma dissertação, Computadores como Resolvedores de Problemas. É uma dissertação importante, que ele também traz todas as... É uma... Tese de PhD, né? E essa tese de PhD vai ser fundamental para o desenvolvimento que ele mesmo vai fazer de engenho, que vai alavancar bastante a teoria dessa parte. Em 1974, a CAIS ganhou o primeiro campeonato mundial de computadores, a União Soviética ganhou, e o TES 4.0 ficou em segundo, que é o desenvolvido pelos Estados Unidos. Aquela pergunta que você me fez, 75... 75 já? Em 1975, o Brownstein utilizou a base de finais da CAIS para vencer para vencer uma partida adiada em Vilmos. Ah, isso é bem interessante. Não era bem um lance de computador, mas era o que a gente chama de Table Base, né? Já estava salvo. Table Base, exatamente. Eles tinham um protótipo, uma basezinha de finais, ele usou essa base de finais aí para vencer a partida. em 1976, o TES 4.5 conseguiu um resultado forte, né? Em um torneio nos Estados Unidos, uma performance de 1950. Esse 1950 é no rate americano, né? Ah, tá. Talvez seja um pouco menos no rating feed. É, em 1850, por aí. Ah, em 1977, Ken Thompson cria Belly. Esse é o primeiro hardware dedicado, específico para jogar xadrez, né? E com esse hardware específico, de 200, ele passou para 160 mil posições. Muito mais, né? Muito mais, muito mais. Uma quantidade de 8. 8 play. só um pequeno parênteses, o play é cada lance, né? Ou seja, aqui seria 4 lances de cada lado, é isso? Ou é o... Isso, aqui seria 4 lances de cada lado. 4 lances de cada lado. Cada play é o lance de um jogador, né? Certo. Depois a gente tem em 1977, o chess 4.6 vence o segundo campeonato. em 78 começa a ter o campeonato de microcomputadores, ou seja, esses computadores que a gente tem em casa, né? Eles passam a fazer um campeonato e o Sargon vence. Belly ganha o campeonato mundial. Cray Blitz, ele é o primeiro computador a obter um rate de mestre. esse Cray Blitz, ele é um... ele é um... desenvolvido pelo Robert Riach, se eu não me engano o nome dele. A pronúncia correta do nome dele. Que é um pesquisador extremamente importante na história e, assim, pro desenvolvimento das engenhas, né? Ele fez... ele fez esse Cray Blitz em 1980, ele fez coisa na década de 90, que é a base do que a gente usa hoje. Aí tem alguns marcos históricos, né? Em 83, pela primeira vez, um mestre perde pro computador, né? O Cray Blitz, que eu acabei de comentar, ele é o quarto campeão mundial. Em 85, ou seja, logo após o Kasparov se tornar campeão mundial, ele jogou contra 15 das melhores engenhas, venceu de 32 a 0. Ainda não dava pra disputar, né? Ainda não dava. Mas o avanço foi muito rápido. Cray Blitz, em 86, foi o quinto campeão mundial. E em 88 começa a saga do Deep Talk. Esse Deep Talk é do mesmo criador do Deep Blue. Já era pela IBM, né? Já era... Eu não sei se era pela IBM, mas era o pesquisador. Ah, tá. Ok. Então, em 88, o Deep Talk e o Anthony Millis dividem o primeiro lugar no ESO. Tem uma partida que tem em alguns livros que é famosa, do Deep Talk com o Miles, que ele joga um... tá num circuito. Tem no livro Invisible Chess Moves, que ele joga um bispo D6, que ele pode capturar em C7, mas ele vai perder. Então, esse W de H2, bispo por H2, é um exemplo que... o Miles perdeu, porque ele não viu esse lance. Eu não lembro que ano exato, mas o contor ganhou dele nesse confronto. Pode ser que já seja esse em 88, então. Pode ser, pode ser. Esse período começaram bastante... Eles começaram a atingir nível de mestre, nível de grande mestre, né? E foi uma época bem intensa, né? Dessas disputas. O Deep Talk venceu o sexto campeonato mundial, escolhe perfeito e ele processa 2 bilhões de posições por segundo. Então, isso dá uma ideia da evolução. Pra comparar... É, comparar com o que a gente tem hoje também, né? Em 89, temos a primeira olimpíada de computadores e também o primeiro match do Kasparov com o pessoal dessa equipe, né? Do Deep Talk. E o Kasparov ganhou de 2 a 0. Em 89, foi quando a IBM, Logo após essa derrota, ela começou o desenvolvimento aí do Big Blue, posteriormente Deep Blue. O pessoal da IBM não engoliu bem essa derrota, pelo visto. não engoliu bem, não engoliu bem. E investiu o dinheiro, hein? Sim. Em 1990, o Mefisto obtém norma de MI em um aberto, com 7 em 11. Em 92, tem o match Kasparov contra o Flitz 2. É um match de Blitz. E o Kasparov perde 4 partidas, e é a primeira vez que o computador que o computador derrota o campeão mundial. em 92 também, tem uma coisa importante que é o início do funcionamento do internet tinha server. Que as pessoas passam a poder conectar da internet e jogar xadrez pela internet. mas era muito restreito na época ainda, em 92? Em 92, eu acredito que só universidades tinham acesso a universidades, mas ele já operava. eu utilizei pela primeira vez em 94, internet tinha server. Foi quando eu comecei a usar. Em 94, o Kasparov perdeu para o Flitz 3 em Munique, torneio de Blitz, e o programa derrotou a Nain, Short, Galvan, Kramut. Fez a Rapa. Fez a Rapa. Torneio de Blitz. em 94, também, o Kasparov perde para o Chess Ginius. Nesse torneio Intel Speed Chess Lanflix em uma partida de 25 minutos, ou seja, já não é mais Blitz. Claro. 25 minutos. E, nesse mesmo ano, em 94, o Flitz ganha o campeonato mundial de computadores. Em 95, o Flitz, o Kasparov vence o Flitz, 4, e o Chess Ginius, 3, os dois por 1,5 a meio. 96, o Kasparov vence o Clif Blue. Esse eu lembro porque eu não estava começando a acompanhar alguma coisa de xadrez, então esse e o seguinte marcaram bastante. É, esse aqui foi o primeiro, ele ganhou por 4 a 2, né, só que, apesar dele ter ganho por 4 a 2, ele perdeu a primeira partida. Então, foi a primeira vez que o computador ganhou do campeão mundial em ritmo clássico. Em 97, o Deep Blue venceu o match. Só uma dúvida, esse Deep Blue tinha 200 processadores. Esses 200 processadores naquela época era mais ou menos do que, por exemplo, um bom computador pessoal hoje. Então, na verdade, vamos falar do Deep Blue a versão seguinte, que na versão seguinte aqui a gente consegue ter uma ideia de poder de processamento. Ele podia avaliar 200 milhões de posições por segundo. Eu acho, por exemplo, o meu notebook faz 10, 11 milhões. Ah, tá, era mais potente. O que quer dizer que provavelmente o software era pior, é isso, ou não é bem isso? O software era pior, exatamente. O software era, tinha muita coisa que deixava, que podia evoluir, né? Nesse período, de 1997 pra cá, houve muita evolução do software. Ele usava 30 processadores, esses aí, BMRS 6.000, e 480 chips de xadrez. Ou seja, eram hardware dedicado a calcular posições de xadrez. Eu lembro dessa época do, é engraçado, a gente lembra, do Kasparov, que os Estados Unidos queriam botar a bandeira dos Estados Unidos contra a da Rússia, né? Que já tinha caído a União Soviética. E o Kasparov queria a bandeira da humanidade contra os computadores. Cada um, no fim das contas, botaram a bandeira dos Estados Unidos contra a Rússia, e os Estados Unidos ganhou. Foi um match muito polêmico. Você tem alguma coisa para acrescentar sobre aquela última partida? Que, só para falar rapidinho, que o computador faz um sacrifício de peça que o Kasparov achava que o computador nunca iria fazer, e aí ele faz, só que o sacrifício é bom, e ele é destruído, perde em menos de 20 lances. Na verdade, se eu não me engano, o sacrifício não é bom. O Granda, jogou a mesma posição e ganhou algumas partidas naquela mesma posição. Hoje é discutível. Eu, curiosamente, eu analisei com um amigo meu essas partidas do Granda, e é curioso que realmente você vai, trabalha o computador, e não é claro que o branco tem tudo isso. Mas na época você achava que o sacrifício era bom. Sim, na época você achava que o sacrifício era bom, e ele perdeu rapidinho e saiu, mas ele já estava meio meio desmoronado porque ele perdeu uma partida numa Rui Lopes que estava empatada e aquilo abalou bastante. É, tinha um perpétuo, o computador não viu, dava para salvar a posição, então isso aí abalou ele relativamente. É um médico que tem muita coisa para se falar. É, não, mas eu não vou falar. Tem ninguém escrito. Em 96, o Dr. Robert Hilt, ele cria o Crafty, não sei se você já ouviu falar, acho que sim, e ele coloca para jogar no ICS. Ah, é a mesma? Hoje é a mesma plataforma, só mudou o nome, é o mesmo então, o ICS? É o mesmo, isso, mais ou menos em 96 ele mudou o nome de ICS para ICS. É, porque em 99, 2000, eu lembro claramente que já era ICS, a gente jogava lá. Era ICS, isso. E não só isso, como ele também abriu o código fonte desse programa. E esse programa, ele implementa uma coisa chamada Bitports, e é engraçado que na época o Dr. Robert Hilt, ele defendia com unhas e dentes, mas era uma coisa muito teórica o benefício dessa implementação, porque na época era mais lento do que os algoritmos que eram utilizados. só que ele pegou e falou, não, quando chegar aos processadores de 64 bits, vocês vão ver que eu estou certo. E ele estava. E ele estava. Ele também desenvolveu a implementação de algoritmo paralelo, ou seja, para usar mais de um processador, isso nos nos microcomputadores, e o trabalho dele é importante por quê? Porque é código aberto. Então, ele não só implementa como ele ensina. Então, isso é bastante importante. Em 97 também tem o Tom Kerrigan, ele cria o Tom Kerrigan Simple Chess Program, com o objetivo de ensinar como codificar o meu engenho. Então, isso aqui é uma coisa que eu, para quem faz análise de computação, análise de sistema, ciência da computação, engenharia, e quer olhar uma engenho, mas que não tem um código muito complexo, porque o Prack, ele tinha uma implementação completa, complicada. O Stockfish tem código aberto, mas também um código longo, muitas coisas, muitos nuances. E esse TSCP, ele é bem simples, é curto, então dá para você pegar... Como o nome diz. É, exatamente, como o nome diz. Então, mais ou menos nessa época, acho que foi, acho que foi em 97 mesmo, 98 que eu leio. Esse foi um que eu peguei e até para eu aprender, ele está escrito em C, eu reescrevi esse programa em Java, só mesmo para aprender como é que funcionava, como é que era, e foi uma coisa bem, uma experiência bem legal. Aí, aqui eu vou resumir de 2000. teve muita coisa, né? Teve muita coisa, teve match do Kramig, teve vários match, teve match do Kasparov, também, depois. Mas, a gente tem a evolução do hardware, com vários processadores, começa a surgir Deep Fleet, Deep Junior, Deep Shredder, que eram implementações justamente para vários processadores. Tem a transição de computadores de 32 bits para computadores de 64 bits. Tem uma engine que marca a época, que é o Fruit 2.1, que é open source. O Hibica, ele é o primeiro, é o primeiro engine, que é assim, é forte, que os mestres pegam e falam, não, eu posso usar essa engine para analisar. o pessoal usava. Porque eu lembro os computadores de começo dos anos 2000, eles viam tático, as coisas, mas, para preparar a abertura com eles, era algo meio arriscado, né? E arriscado, né? Agora, esse Hibica, ele era forte e muito forte. Ele foi inspirado no Kraft e no Fruit, tão inspirado que, como eu vou dizer, foi acusado de plágio, foi acusado de plágio e condenado. Foi uma história meio estranha que também meio que matou o desenvolvimento dessa engine, né? Por muito tempo. Tem o cômodo do Don Daly e o Larry Kaufman, que é uma engine com bastante conhecimento de xadrez. É, essa até hoje sobrevive. Essa até hoje sobrevive. A gente tem o surgimento do Stockfish, que é um programa open source, né? Que surgiu, começou a dominar o cenário de 2014 para cá, né? até que teve o surgimento do AlphaZero. E aí, é revolução ou evolução. Então, até aqui é a história, tá? Eu vou comentar agora um pouco sobre como funciona as engines. Isso, é, qual que é a diferença? Vamos lá. Né? As engines, vamos dizer, a engine clássica, ela tem um livro de abertura, né? Sempre se tinha um livro de abertura, porque, como você mesmo comentou, elas não jogavam bem a abertura. depois, elas tinham uma, a engine alfa-beta, que é um algoritmo, que jogava o meio de jogo, e tem uma tabela de finais, que quando fica com muito poucas peças, a engine tende a jogar mal. Então, foi criada tabela de finais para melhorar os finais que ela joga. Isso é uma coisa que tem, acho que o que nós temos até hoje é sete peças, né? Temos sete peças completas. Eu saiba que eu saiba assim. Sete peças completas, né? Livro de abertura, eu acho que o mais famoso é o do Rians, que é usado até hoje, é desenvolvido. Tabela de finais, esse S, Y, ou X, Y, ou X, Y, Eu, quando acesso, eu entro, eu só escrevo lá no Google, na Limove Table Base, quando eu quero ver uma posição. Eu nunca lembro o site, mas já clico lá, primeiro ou segundo link, monta a posição e ele me dá a resposta. É realmente sensacional, isso aqui, na verdade, essa Table Base, hoje a gente, em geral, a gente acessa na internet, né? Para pesquisar a posição. Mas ele, você pode colocar ele na máquina e a sua engenharia consultar ele. E isso deixa a engenharia mais forte. Próximo do final, né? Próximo do final. Aqui continuando a anatomia da engenharia clássica, a gente comentou várias coisas lá, então aqui eu vou comentar um pouco mais, explicado. Primeiro, o MinMax, tá? O MinMax é basicamente o seguinte, eu tenho, eu estou fazendo a busca, buscando ali o melhor jogada, então eu vejo a minha jogada, as possibilidades do meu adversário, depois, para cada resposta do meu adversário, as possibilidades que eu tenho de fazer essa jogada. E a cada vez que eu faço isso, eu procuro primeiro maximizar o meu resultado e depois minimizar o do adversário. Depois maximizar o meu resultado e depois minimizar o do meu adversário. que, em resumo, é a técnica para considerar os melhores lances de cada lado. Essa técnica, ela é aprimorada com algo, por exemplo, o alfabeto. O que é o alfabeto? Essa árvore de análise, ela é muito, muito grande. E essa é uma versão muito simplificada. ela é muito grande. Essa aqui é uma versão bem simplificada. Ela é muito grande e você tem que ter uma estratégia para percorrer ela. Porque você não quer percorrer lugares, por exemplo, eu sei que esse lance perde. por que que eu vou gastar energia aprofundando nele? Então, eu vou priorizar. Então, começa a ter no alfabeto, ele define um ponto máximo e um ponto mínimo. Fala, se estiver abaixo disso, eu vou desconsiderar. Eu não vou olhar o lance. Se estiver acima disso, eu estou ganhando. Também não preciso considerar se eu estou totalmente ganhando. então ele tem essa essa característica, né? E tanto esse negascault que eu menciono aqui, esse principal para o de o search, são também estratégias que são utilizadas nos algoritmos de hoje para você percorrer e eliminar, por exemplo, aqui também, que tem aqui, eliminando, eliminando, não percorrer tudo isso. Não percorrer essas todas, todas as camadas. Essa é uma coisa importante. Tem a questão da estratégia de busca. Então, normalmente, os lances são ordenados, então eu vou sempre pesquisar os melhores antes, para depois ir para os piores, que é a estratégia de move order. E isso, seres humanos fazem isso também, de uma versão meio básica, mas tentamos fazer, pelo menos. Tentamos, né? E tem uma estratégia muito importante, que é interactive deepening. O que que é isso? O algoritmo, o problema, ele está jogando com o relógio. Então, o que que ele faz? Primeiro, ele, normalmente, ele tem que fazer uma busca em profundidade, que a gente chama. Vai buscar esse produto. Só que ele não pode buscar em profundidade, indo assim, sabe, de uma vez, ver dez lances à frente, mas só de uma possibilidade. Ele tem que ver todos. Então, na verdade, o que que é esse interativo de tipo? Ele pega e olha o primeiro lance, aí depois ele faz todos os segundos. Faz todos os segundos, todos que são o terceiro lance. depois o quarto, depois o quinto. E o que acontece? Eu tenho tempo para ele pesquisar, porque, em teoria, ele está jogando uma partida e tem relógio. Claro. Então, ele faz dessa forma e aí, quando dá o tempo dele, ele vai pegar o melhor daquele nível que ele está. então, tem essa estratégia de você ir progressivamente, abrindo a árvore, né, e trabalhando nessa ordenação. Então, quando você vê lá, você está lá no chess base, ele aparece lá profundidade, ele está falando justamente dessa profundidade, o quanto que ele pesquisou tudo, por assim dizer. E o que ele está abrindo para baixo. Se ele está no play 8, quer dizer que ele fez a árvore até play 8. Ele fez tudo isso daí. Ele fez tudo isso aqui até o 8. Porque, o que acontece? Ele faz tudo até o 8, mas ele está vendo coisas para baixo. Ah, entendi. Ele pode ter ido além, é isso? Ele pode, sim, pode ter ido além. Por exemplo, quando tem captura. Quando tem captura, ele vai ele vai estender, ele não vai parar. A dama capturou um peão. Ah, não vou parar aqui. Ele tem que ver um lance para ver que ela pode ser capturada. Mesma coisa para cheque. Não pode parar a análise quando tem. Ah, ok, recebeu o cheque. Não, tem que fazer a extensão disso daí. Então, essas são, essas duas coisas são o coração. Aí tem uma coisa que eu comentei, que é a tabela de lances já analisados, que a gente chama de hash table. Quando eu estou indo nessa análise, nessa árvore de análise, eu posso fazer lance A, lance B, lance C, ou eu posso fazer lance C, lance B, lance A. São as transposições, seria, né? São as transposições. Eu chego na mesma posição. Só que o que acontece? Eu estou fazendo essa pesquisa e eu chego nessa posição. Eu vejo numa tabela se eu já pesquisei ela. Porque se eu já pesquisei, eu não tenho que fazer avaliação nenhuma mais. Você só puxa o resultado. Eu só puxo o resultado e posso ir para o seguinte. E isso reduz a árvore. Isso exige memória do computador, né? Mas, exige memória. Exige memória. Você tem um ganho, mas exige memória. E isso aí é importante na hora que você vai avaliar, ah, quero um computador bala para rodar em gene. Ah, o que tem que ter? Ah, tem que ter processador, tem que ter processador. Tem que ter memória? Tem que ter memória também. Por causa disso. Justamente. Por causa disso. Por causa disso. Tem a representação do tabuleiro e a geração dos movimentos. E aí tem o trabalho do bitboard. que eu já comentei lá. É um trabalho fantástico, mas não é a única a única forma de fazer isso. Mas esse aqui, ele é particularmente bom porque porque ele pode ser feito de forma rápida por processador de 64 gris. Faz muita coisa muito fácil. Por assim dizer, né? e por fim, tem a função de avaliação que você pode optar por colocar pouco conhecimento. Quando você coloca pouco conhecimento, você consegue buscar mais ou você coloca muito conhecimento, mas busca menos. E sempre houve, sabe, pessoas de um lado e pessoas do outro. Conhecimento, só para tentar entender. Tipo, eu botar muito conhecimento e falar, ah, porque um peão dobrado vai dar 0,3, um par de bispo naquele tipo de posição da... Você vai somando várias coisinhas, seria isso? Seria isso, seria isso. Por exemplo, um básico, um básico, uma função de avaliação básica é contar o valor da peça. Isso, não tem como ser menos que isso, né? Né? Contar menos que isso não vai ter. Vai contar lá o... As peças que tem no tabuleiro e determinar. E avaliar se dá mate ou não. Essas duas, essa avaliação. Isso aí é o mais simples. Depois, um pouquinho mais complexo, controle do centro, estrutura de peões, como é que está a estrutura de peões, aí um pouco mais complexo. Segurança do rei, se bispo está bloqueando o peão, o peão bloqueando essas coisinhas, né? Isso, e essa função, ela pode conter muito, muito conhecimento. Que é o caso do cômodo. O cômodo, ele tem bastante, uma função de avaliação bastante pesada, por assim dizer. E aí nisso chega numa profundidade menor. chega numa profundidade menor. Mas ele vai ter como característica que vai dar uns lances mais posicionais, umas coisas mais interessantes, vai ter uns sacrifícios posicionais. No outro extremo, você tem aqueles com bem pouco conhecimento. Que era, se me engano, acho que é o craft, o stockfish, né? relativamente pouco conhecimento. Ele prioriza bastante a quantidade de nós por segundo, então, a velocidade, ele acredita que você, tendo mais velocidade, você vai ter mais qualidade de jogo. Da quantidade, se tira a qualidade, essa é a aposta. É, essa é a aposta deles. Então, é por aí o caminho. Você tem alguma dúvida aqui? Alguma coisa? Não, até aqui está tudo certo. Quer dizer, vamos indo. Vamos indo. As limitações das engenhas clássicas. Primeira avaliação para o que eu fiz da minha vida. Esse 0,0 é terrível. Tudo parece empatar com o stockfish. Exatamente. Tudo parece empatar no por quê? Porque ele olha assim e para ele a melhor coisa a fazer é repetir o lance. E aí ele dá 0,0. E também, consequentemente, falta de plano e jogo posicional. Que, cômodo, né, compensa um pouco isso, mas não é o que o AlphaZero vai trazer depois. Os algoritmos clássicos foram bem sucedidos no xadrez, né, mas quando foram aplicados no Go, eles, tipo, por volta de 2006, tinha uma coisa de 1900, enquanto no xadrez estava com quase um pouco. Né? Ou seja, eram muito ruins. Muito ruins. E aqui a gente vai ter, então, eles vão buscar algoritmos alternativos para o jogo de Go, e esses algoritmos vão levar ao que a gente tem de engine hoje também no xadrez. só. Tem um documentário no, acho que no Netflix chamado AlphaGo, que é sensacional. Claro que ele fantasia um pouco, explica de um jeito superficial, mas ainda assim, eu admito que eu me emocionei quando eu vi o ser humano ganhando um ali do computador. foi apoiar um monte. Nossa, eu acompanhei, eu acompanhei bem de perto aquele match lá, foi duro. Foi duro. É, uns avanços do Go. O primeiro avanço que tem é uma coisa chamada Monte Carlo Research, que é uma pesquisa totalmente diferente da Alphabeta. O que você faz é o seguinte, eu tenho aqui o meu lance principal, aí eu vou abrir aqui os meus lances alternativos, na sequência aqui, tipo, você consegue ver aqui o cursor, né? Então, aqui eu estou no meu lance. Então, eu vou abrir aqui os lances que eu estou considerando. Então, aqui ele já está num passo além, então, o lance que eu estou considerando está aqui. aí, aqui onde ele está considerando esse lance aqui, aliás, muito, desculpa, aqui, aqui ele está considerando esse lance. A partir daqui, ao invés de eu fazer uma avaliação da posição, de eu ter uma função de avaliação, o que que eu faço é simplesmente jogar uma partida aleatória. O que que é aleatório? cara, joga a peça para cima, caiu o tabuleiro, está lá. É literalmente isso, randômico. É como se eu estivesse jogando xadrez e falasse para você, não, escolhe qualquer lance. Aí, a gente vai escolhendo qualquer lance, qualquer lance, e vamos ver o que dá. e aí ele vê o que dá e, opa, ah, indo de qualquer jeito, peguei. Ah, indo de qualquer jeito, perdi. Isso, ele constrói, depois, ele faz aqui a expansão, então ele está vendo, expandindo aqui o nó, e aí ele faz a avaliação aqui, faz a partida para esse nó, e aí o resultado é 1 a 0, e aí ele traz esse resultado para quem está em cima dos nós em cima. Então, por exemplo, se eu estou nesse nó aqui lá embaixo, esse nó eu perdi, automaticamente, o nó de cima perdeu 1 também. Entendi. Ele não traz uma avaliação, ele traz um resultado, ou uma porcentagem, se tiver mais resultados, isso é isso? Ele traz uma porcentagem. Ele traz uma porcentagem, então a avaliação é 50%, é 60%, é essa avaliação. Isso quer dizer, seria querer dizer que ele ganhou 6 e perdeu 4 sem empates, ou algo assim, né? Isso, isso, isso. É essa avaliação que traz. Isso foi totalmente revolucionário. Isso foi revolucionário, porque funcionou, sabe? Simplesmente, o programa jogava melhor do que a geração anterior. Certo. E, então ele tem para você ter uma ideia, a força foi de 1900, para algo como 2 e 400. Isso aqui eu coloquei na escala de xadrez, para ter mais ou menos uma ideia, uma noção. Seria tipo um mestre feed, a força dos melhores. E essa evolução foi tanto pelo, tanto pelo algoritmo em si, como eles também fizeram algumas melhorias, né? Por exemplo, ao invés de simplesmente ser, sabe, qualquer lance, ah, vamos colocar uma funçãozinha de avaliação para... Um programinha que jogue decente, né? Não, uma coisinha. Que era indecente, mas ainda era uma coisinha. Aham. Não saia dando peça à toa, né? É, exatamente. Então eles colocaram isso. E isso aí levou até a 2 e 400. E... E aí vem o passo seguinte da evolução, o que eles pensam, é... Eles começaram com essas coisinhas de pulsoõezinhas, só que assim, Gol é muito complexo e não dá para você, assim, é um... É impossível, por assim dizer, criar uma descrição, né? Se xadrez, pessoal, está há 30 anos, 40 anos, toda aquela história que a gente viu, é... É... Tentando, né? Melhorando as funções, em gol, é impossível. Então, eles pensaram, e se eu tivesse uma... Se ao invés de eu gerar a partida, eu tenho uma função que me dá a probabilidade de vitória na posição. E aí o que acontece é que existe um algoritmo, existe uma matemática que faz justamente isso, que é as redes neurais. As redes neurais, elas são inspiradas, inspiradas, é só uma inspiração, é... No funcionamento dos neurônios, né? Neurônios, como é que funciona? Eu tenho um neurônio, eu tenho outro neurônio, né? Tem... Tem... Eu acho que é... Esqueci o nome. O nome disso daqui. Mas, está conectado aqui, e eles trocam a informação, né? Entre eles, fazendo aqui a sinapse. Então, é mais ou menos aqui. Eu tenho aqui as entradas, eu tenho aqui um... uma funçãozinha, né? Uma sinapse e uma saída. Isso aqui é um... É um neurôniozinho básico. E essas conexões, eu posso ter uma conexão simples, por exemplo, essa daqui é uma conexão simples, eu tenho a entrada, eu tenho um nível intermediário de neurônio, por assim dizer, né? E a saída. Ou eu posso ter uma coisa bem mais complexa, ter várias... várias camadas interiores entre a entrada e a saída. Né? O AlphaZero, o LilaZero, eles utilizam essa segunda aqui de ter várias camadas internas. Ou seja, é insano. É insano. É insano. O arquivo... O arquivo... O maior que tem, acho que tem quase que 200 mega. O arquivo da rede neural. Aham. É insano. Obter a avaliação da função dada pela rede neural, que é basicamente, olha, quer fazer esse cálculo aqui para obter a saída daqui, né? Para obter a saída aqui, ter um custo elevado, porque eu vou ter que fazer multiplicação de matrizes. Não sei se você se lembra de quando você fez a multiplicação de matrizes no segundo grau, mas era uma coisa bem chata e demorada. É. Era uma coisa bem chata e demorada, e aqui a gente não está falando de matriz 3 por 3, a gente está falando matriz milhões 2 por milhões. Aham. Então, tem um custo elevado de cálculo. E houve trabalhos anteriores de xadrez e redes morais. Sim. E Monte Carlo já sem sucesso. Tipo, chegava numa posta de 2,4%, enquanto o estado da arte estava lá em cima. Então, esses trabalhos mesmo não foram para frente. Agora, aqui a gente vai entrar na questão das placas gráficas. Imagens são matrizes. E os algoritmos de processamento de imagens, de certa forma, fazem multiplicação de matrizes. Ou seja, a placa gráfica é como se fosse um chip dedicado a multiplicar matrizes. A fazer operações que sejam semelhantes à multiplicação de matrizes. e é uma arquitetura semelhante à do Clay Blitz, lá de trás, aquele de 1980, é bem semelhante. E aí, ao invés de você ter um, 16, 52 processadores para fazer o cálculo de matriz, você vai ter 300, 5 mil, 10 mil na geração atual processadores para fazer o cálculo de matriz. Então, aquela coisa que era muito custosa foi quebrada em várias coisas pequenas e aí o custo é bem pequeno, né? E acaba se tornando possível utilizar essa tecnologia. Eu estudei redes neurais em 99, 2000. teve que esperar um tempinho até se realizar. Meu, era muito triste e o meu professor, ele pegava e falava, anotem no caderno, daqui 15 anos isso vai bombar. 15 anos depois, a de mais implementou o AlphaGo, utilizando placas gráficas e o programa, ele vence pela primeira vez um profissional de gol sem handicap. o AlphaZero em 2017, ele aprende xadrez do zero. Em 8 horas, ele jogou contra ele mesmo 40 milhões de partidas e venceu o Stockfish 8 com partidas espetaculares. Eu lembro que quando eu vi essa notícia, eu fiquei olhando no calendário umas 3 vezes para ver se era 1º de abril, porque eu tinha certeza que não podia ser verdade isso. fiquei uns 2 vezes meio catatônico até aceitar a realidade. É, porque eu lembro dessa época que o Stockfish era Deus, era considerado um Deus e as partidas são espetaculares. a gente tem o Lila que é zero, ele é open source, ele é adaptado do Lila Go Zero, que é uma implementação livre dos papers que a DeepMind publicou. Ele joga contra si mesmo e ele usa o computador de colaborador. Ou seja, quando você baixa o Lila Zero, ele vem com a engine e vem com um programa chamado client. E esse programa client, se você acionar ele, executar ele, ele começa a jogar contra ele mesmo e essas partidas que ele joga depois ele manda para o servidor. E o pessoal utiliza isso para melhorar a engine. o Lila para o Alpha Zero, o Lila só não é tão forte quanto o Alpha Zero porque por questão de processamento ou de placas de... Não, eu acho que atualmente provavelmente ele é mais forte. Ah, tá. E só demorou mais tempo porque provavelmente no programa tinha um suporte muito maior, né? É, demorou mais... Primeiro que não tinha o poder de processamento na Google. Então, levou... Acho que levou pelo menos um ano. Um ano para reproduzir o experimento de oito horas. É, o que é assustador é o poder da Google se você pensar nisso, mas tudo bem, isso é outro assunto. É. Levou um ano para produzir uma coisa que estivesse, compatível. Vamos falar um pouco da anatomia. Ele tem uma busca que é o CTS, que é uma uma variante da Monte Carlo. Ainda é considerado busca de Monte Carlo, embora não seja exatamente, né? Uma versão mais elaborada, talvez. Uma versão mais elaborada com upper bound confidence. Né? Ou upper bound confidence research. ele tem um detalhe de confiança, uma coisa de estatística. Ele também tem tabela de transposição, porque ele ganha com isso. Ele também tem uma tabela de finais. E ele tem uma rede neural. Essa rede neural, a entrada dela é a posição atual e os últimos oito lances. E a saída é a avaliação da posição e lances preferenciais. Né? Então, ele gera um vetor com os lances e a lance, a nota de cada lance e a preferência dele em fazer esse lance. Então, ele vai falar esse lance aqui, as minhas chances é 55%. E eu vou jogar ele 60% das vezes. Uau. Esse outro lance é 54%. E eu vou jogar ele 30% das vezes. Aham. Isso é importante, porque isso faz a distribuição de como a árvore é deputada. Porque senão eu jogaria esse mesmo lance e não faz sentido. É, não só isso, mas define a estratégia de busca dele da árvore. Aqui eu coloquei política, eu devia ter colocado estratégia para fazer referência ao outro, né? Aqui no outro tem lá a estratégia de você ordenar os lances e ir progressivamente, né? E aqui tem essa de você eu vou pesquisar mais, gastar mais processamento nessa parte aqui, nesse que eu tenho preferência, depois mais no segundo, depois mais no terceiro, né? E ele trabalha assim. A gente vai ver depois aí no outro vídeo tem um programa que mostra muito bem esse funcionamento. Legal. Fica bem claro, fica bem claro como que como que essa avaliação, os lances prevenciados quanto ele prefere. depois nós temos avanços no Shogui. Em 2018, o código do Stockfish 8 foi adaptado para jogar Shogui. Embora o pessoal falou, não, legal, Stockfish 8 é perfeito para Shogui. mas eu preciso de uma função de avaliação. Que é totalmente diferente de xadrez. Que é totalmente diferente de xadrez, não posso usar a mesma função de avaliação de xadrez. É totalmente diferente. E aí, como é que eu construo uma função de avaliação? Não sei. Não sei. Então, como fazer redes denais. Então, é criado esse Efficient Updateable Neural Network. N, N, U, E. Na verdade, ele está de trás para frente e é E, U, N, N. Só que se escreve dessa forma porque é japonês, né? Os japoneses eles escrevem de trás para frente. Então, a círula ficou invertida, né? E é uma arquitetura bem mais simples enquanto na Lili, no AlphaZero a gente tem múltiplas camadas, esse daqui ele tem só quatro camadas. E isso é absolutamente recente, é 2020, é isso? 2019? Isso aqui foi 2018 e 2019 no Shogi. Ah, nesse ano que chegou no xadrez, entendi. Nesse ano chegou no xadrez, né? O que acontece? Essa arquitetura de rede neural, ela permite um processamento rápido da inferência no processador, ou seja, não precisa mais da placa gráfica. Ah, não precisa mais da placa gráfica. Não precisa da placa gráfica para fazer, pelo menos isso no Stockfish, né? Então, Stockfish, ele tem a rede neural, eles implementaram a rede neural, e é totalmente no processador, não usa a placa gráfica. Ah, então, já corrigi um erro de informação que eu tinha, legal. Ele usa totalmente o processamento. O Lila que realmente precisa da placa? Isso, o Lila precisa, Stockfish não. Certo. O programa do Shogi, ele teve um desempenho comparável ao do Alpha Zero, a versão do Shogi, que também ficou fazendo e foi Go, Xadrez e Shogi, o experimento, né? Então, ele teve um desempenho comparável e aí trouxeram para o Stockfish. E o que acontece é que a função de avaliação do Stockfish é substituída pela avaliação da rede neural. Ou seja, todo aquele tem que avançar peão nessa posição, se tiver isso, essa configuração, o cavalo é bom, o cavalo é mal, todas essas regrinhas que estavam codificadas ali, joga tudo fora, coloca a rede neural lá. Deixa que o computador se vira para saber o que vale o que. O que vale o que. O algoritmo de busca permanece o mesmo, ou seja, toda aquela arquitetura que a gente viu permanece a mesma. A rede neural pode evoluir com treinamento. e a pergunta é que ele vê as jogadas brilhantes do AlphaZero e ele vê. Antes que os engines normais virem. Eu lembro que eu coloquei o Stockfish o 8 da época para achar o lance do AlphaZero e ele achou, mas depois de 40 minutos eu saí, fui comer, voltei para ele chegar ao lance. Demora muito tempo. E esse acha? Ah, legal. Pergunta, eu acho que tem algumas coisas ali que teria que entrar com mais profundidade que, um, eu não sei se eu vou conseguir entender e dois, poderia durar horas, mas eu acho que de vez em geral a gente deu para entender legal, a gente já vai fazer um vídeo com questões práticas, que eu acho que, enfim, grande parte dessa vez como é que eu faço uso disso, mas antes disso para terminar eu queria que você falasse qual que foi o lance, não o seu lance da vida, apesar de você ser um forte enxadrinça, mas qual foi o lance de computador que você viu que mais te impressionou assim na sua vida? Bem, em 2017 nesse artigo que a DeepMind trouxe, ela trouxe também algumas partidas e uma delas tem uma posição em que o alfazero ele sacrifica sacrifica peão faz sacrifícios e depois ele faz uma manobra de dama que é assim é meio que surreal que ele traz a dama para H4 depois a dama vai para H1 e é uma manobra que deixa as peças pretas totalmente paralisadas e embora ele tenha menos material ele tem total controle da posição então aquilo lá responde muito do que ele traz de novo que é esse conceito do posicional que faltava nos engenhos anteriores então isso foi uma coisa que me impressionou bastante legal a gente vai analisar essa partida tentar explicar o que esse monstro que foi o alfazero mas eu lembro dessa e de outros que realmente a gente ficou meio que sem era tão mais do que a gente estava acostumado que a gente ficou maluco mas bom agradecer Elcio pela entrevista e a gente já vai se você quiser deixar alguma mensagem alguma coisa que você queira falar e depois a gente já faz um próximo vídeo sobre as dicas práticas bem quero agradecer a oportunidade estou aberto para quem quiser saber mais pode me procurar pode me questionar me procurar nas redes sociais estou aí para ajudar ajudar a todos que tiverem tiverem dúvidas se vai eu posso testemunhar que o Elcio já me ajudou com algumas algumas dúvidas minhas a gente vai colocar também além de um vídeo ou outro que foi citado a gente coloca também a página dele no facebook e para quem quiser contactar ou mesmo nos comentários do canal bom é isso pessoal espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau tchau tchau